Diga, meus lindos, que saudade danada que eu estava de vocês! Olhem só a casa que vocês irão conhecer hoje aqui no Alphaville Eusébio. Essa propriedade, pessoal, acabou de entrar no mercado. Possui 340 metros quadrados de área construída e está em um terreno com 451 metros quadrados. Ela possui 5 suítes, sendo uma no térreo, um lavabo, poço profundo, uma imensa área de lazer com piscina. Prestem atenção aos detalhes da fachada. Olhem só que fachada bem clean, bem leve, com pouca informação. Percebe como ela está elegante aqui? Ficou muito legal esse ripado de concreto que tem aqui na lateral, causando um efeito de fachada em tons escuros, um cinza mais claro e o tom preto, causando aquele contraste com esses tons claros que tem aqui na fachada. Gostei de verdade, observo também os detalhes lá em cima. Aqui na frente está tudo gramado, né? Você consegue tranquilamente colocar aqui até seis carros na garagem. Outro ponto que vocês devem observar é que essa casa, ela possui a fachada poente. Poxa, Tales, poente? Existe um conflito, às vezes, muito grande, essa questão do poente nascente, né? Mas se eu lhe disser que a fachada poente, dependendo do projeto que você vai executar, é uma das fachadas mais buscadas no mercado de casas. Por que, Tales? Porque a área do quintal, ela passa o dia todo praticamente na sombra. Então vocês vão perceber lá atrás que para quem tem criança, pet, tem uma área de lazer na sombra o dia inteiro. Mas lembre-se, vai depender muito da predisposição do projeto, fará total diferença e agrega valor ao imóvel. Outro detalhe também, pessoal, que eu gostei muito do revestimento do imóvel, são essas pedrinhas que lembram muito aqueles tijolinhos igleses, né? É uma espécie de uma cerâmica que coloca aqui para dar essa textura que ficou bem diferente. Gostei de verdade daqui. O valor do imóvel está aqui na descrição do vídeo. Eu quero ver melhor custo-benefício hoje aqui no Alfa Vila Eusébio, além dessa casa. Eu desconheço. Vamos lá conhecer o imóvel. Sejam bem-vindos, pessoal, ao imóvel. Como eu havia dito, a casa possui 340 metros quadrados de área construída. E o que eu achei muito gostoso, pessoal, aqui nessa casa, é a questão da circulação de ar. Logo no primeiro momento a gente já se depara com esse living, a sala de estar, a sala de jantar. Bastante iluminação natural. Esse pé direito duplo que tem aqui nessa sala de estar, sem dúvidas, traz imponência, né? Traz um bem-estar para dentro do imóvel, traz amplitude. E olha só que legal, essa comunicação visual com o pavimento superior. Nessa outra extremidade, gente, já temos acesso à sala de jantar, né? Repare que já foi inserida aqui essa mesa com seis lugares. Olha só que luminária legal. Muito bacana, né? Linda de verdade. Na lateral da mesa a gente já encontra esse buffet, né? A cristaleira. Já tem o projeto luminotécnico também. Olha só que quadro bonito com aquelas cores quentes, viva. Eu acho legal de verdade. Isso aqui, pessoal, não é madeira. É um papel de parede especial que imita a madeira, né? Legal, a pessoa só percebe mesmo quando você chega, vai tocar aqui nele. É bem interessante. Aqui no pavimento inferior, encontramos uma suíte no pavimento térreo. Encontramos também um lavabo. Olha só, que é uma lumináriazinha. Ficou bonita, né? Legal. Aqui já temos um lavabo aqui no pavimento inferior. Olha o padrão de acabamento dele, revestimento de porcelanato nas paredes, a bancada em mármore também. E além do lavabo, encontramos também essa suíte no pavimento inferior. Mas pense, é brinquedo que só, né? Então aqui é o quartinho onde as crianças vão brincar, fazer aquelas brincadeirinhas no quadro. Já tem um banheiro também. E ele é composto, pessoal, por aproximadamente 10 metros quadrados. Aqui você consegue deixar como uma suíte plena ou um escritório completo com banheiro, né? Que é uma solicitação muito grande. Inclusive, é muito importante em casas duplexes você ter uma suíte no pavimento inferior. Tanto para pessoas idosas, para pessoas com mobilidade reduzida. Isso agrega valor ao imóvel. Agora, vamos conhecer o que eu considero o coração da casa. Olha só que cantinho gostoso danado. Diga a verdade. Esse projeto, ele preservou bastante essa questão da área externa, né? Para você ter uma área de lazer privativa de verdade. Você conseguir recepcionar amigos, pessoas queridas. Fazer uma festinha, brincadeira aqui com as crianças. Então, aqui, nesse imóvel, você encontra isso. Repare que a planta dele faz um L, na verdade. Com esse imenso espaço, que é até difícil você encontrar hoje em dia, mesmo em casas de alto padrão. Ponto positivo para o imóvel. Lembra que eu mencionei agora há pouco, da questão do imóvel quando ele tem a fachada para o poente. Então, repare que estamos aqui agora, às 3h30 da tarde. O sol se pondo lá na frente. Mas olha como está fresquinho e está gostoso aqui atrás. Vento e lado, sombra. Para quem tem criança, tem uns pets também. Imagina no momento de festa, às 3h30 da tarde, sem estar aquele solzão forte aqui no quintal. Bem gostoso, bem arejado. Percebe? Reparem também em toda a comunicação das cores. Tanto na área externa frontal da casa, quanto na parte de trás também, né? Esse cinza escuro, cinza clarinho. E o tom preto, nesse ripado de concreto que tem na lateral. Tem nessa extremidade e tem na outra extremidade frontal também. Tem a questão do paisagismo aqui na lateral do muro, né? Muito legal, bem rico. E por trás dessas colunas que contornam todo o muro, você vai encontrar essas iluminações indiretas para deixar o paisagismo mais rico, né? Com mais informação. Agora me diga, essa piscina é gostosa ou não é? São 3 metros por 5, tem aproximadamente 15 metros e pouquinho. Dá para atender, brincar com as crianças, curtir aqui. E não poderia faltar, né minha gente, aquele chuveirão para complementar essa área de lazer. E aqui por trás, pessoal, fica destinado a um varal. Para você estender roupas aqui, é bom que fica escondido, não fica poluindo o ambiente, né? Nessa portinha a gente tem acesso ao lavabo, também bem generoso. Tem aproximadamente 3 metros e meio, bem funcional, para atender as pessoas que estiveram utilizando aqui esse ambiente. Seguindo aqui, saímos na área de serviço, na sequência, na cozinha. Mas vamos acessar por dentro do imóvel. Colocaram esse painel aqui de madeira industrial, né? E essa imensa mesa, pessoal. Oito lugares, dá para conversar bastante, brincar demais. Mas possuímos essas duas luminárias pendentes, à noite, com pouca iluminação, fica bem gostoso aqui o ambiente. Sabe, para conversar, tomar uma cervejinha, é legal. Assim também é nessa área gourmet. Repare que já tem essas três luminárias pendentes aqui também. Essa bancada em granito preto. Olha como ficou confortável aqui esse ambiente, não é verdade? Você já encontra essa churrasqueira, também a gás. Já tem toda essa mobília aqui. E outro ponto inteligente e muito funcional que foi inserido aqui nesse ambiente, é essa conexão que você tem com a cozinha. Então você abriu aqui essa esquadrinha, você consegue passar comidinhas, tanto de lá para cá, como daqui para lá também. Legal de verdade. Outro detalhe também que passa despercebido em alguns imóveis, é a questão do acabamento. Olha só, na extremidade do piso, né, pessoal, que é em porcelanato, você encontra as pedras em mármore, né, na lateral. Isso gera o quê, Thales? Mais durabilidade, prejudica menos a pintura em dia de chuva, etc. Não gera infiltração. Isso aí é importante. Vamos àquele cantinho especial, que é a cozinha. Muita gente gosta de conhecer a cozinha. E dessa casa, pessoal, tem uma proposta diferente das que eu já apresentei, algumas outras, né? Essa daqui, ela já fica confinante a área da sala de jantar. Então perceba que ela possui 2 metros e meio de largura, por ser de comprimento. Já temos toda a mobília aqui, né, móveis espelhados também, bons móveis. Tem duas cubas, granito preto, refrigerador, freezer, tem muito espaço. Todo o revestimento da cozinha é em porcelanato polido, vale ressaltar isso daí também. Nesse ambiente, você pode tranquilamente também projetar uma mesinha. Aquelas mesinhas de comidinhas rápidas que a gente já viu. E linkada à cozinha, minha gente, chegamos na área de serviço, né? Olha só, 2 metros e meio por 3,5 de comprimento. Nessa porta aqui, teremos acesso ao quarto para funcionário, é um quarto completo também, com banheiro. Aqui nessa lateral, perceba que é pra você colocar aquele boiler a gás, no qual vai levar aquecimento às suítes, né? Os banheiros, ao chuveiro, em vez de utilizar chuveiro elétrico, ser o aquecimento a gás do boiler. E olha o corredor que temos aqui na lateral, percebe? Isso já faz o que, tá? Ele já traz bastante iluminação pra dentro do imóvel, ventilação também. E a circulação, ela fica muito gostosa, né? Muito confortável. E nessa outra extremidade aqui, pessoal, onde tem esse portozinho que vai pra área frontal da casa, temos um depósito que é aquele quartinho da bagunça, né? Tem aproximadamente uns 4 metros quadrados, dá pra você colocar muita coisa aqui dentro. E já aqui na outra extremidade, que é a extremidade que vai pro quintal da casa, temos essa casinha, que é onde você coloca os botijões de gás, né? E chegamos naquele ambiente do varal e, na sequência, teremos acesso novamente à área de lazer da casa, onde tem o chuveirão, a área gumbia e a piscina, né? Aqui no pavimento superior iremos encontrar 4 suítes, mas antes disso, pessoal, prestem atenção aqui na escada, né? As arandelas que temos aqui com essa iluminação indireta, os degraus em mármore e travertino, muito legal, né? Traz leveza pra dentro da casa, eu gosto de casa assim, bem clean, bem leve. No pavimento superior, no espaço, que poderia ser também um estar íntimo, temos um home office. Tem aquele seu cantinho, seu escritório e aqui já tem toda essa mobília projetada, como vocês podem reparar. Mas um ponto muito especial desse imóvel, sem dúvidas, é essa comunicação que eu mencionei lá logo quando a gente entrou, do pavimento inferior com o pavimento superior, né? Olha a comunicação visual que temos aqui, muito legal, traz amplitude pra dentro do imóvel. Após sairmos da escada, pessoal, o que é que a gente encontra? A suíte master, que é a suíte principal da casa, já já eu apresento as demais. Olha só, gente, somente essa suíte, ela é composta por pouco mais de 20 metros quadrados. Foi colocada uma cama king, bem generosa, o espaço, observe também o projeto luminotécnico que tem. Você percebe que é um ambiente muito aconchegante, né? A própria suíte master, ela tem muita iluminação natural, né? Puxando aqui essas cortinas, que são aquelas estilo blackout, você já percebe o tanto de luz que entra dentro da suíte. Isso daí é importante, eu gosto e valoriza muito o imóvel. Que varanda gostosa que temos aqui, pra curtir aqui o visual pro condomínio, né? Eu sempre falo, olha como é gostoso morar num condomínio desse. É especial de verdade. Pensa num varandão, dá pra você instalar uma rede aqui, dá pra você colocar umas cadeirinhas também, um sofazinho, pra ficar curtindo. Estão ouvindo o passarinho? Ó! Algo que eu gostei muito, pessoal, desse projeto, é que você tem dois closets, né? E tem também dois banheiros, ou seja, aqui a porta você acessa um closet, e aqui você acessa o outro. Só que a partir do momento que você entra, aqui no espaço, né? Repare que cada closet tem aproximadamente 6 metros quadrados. Você vai chegar a um dos banheiros. E eles se comunicam na área da ducha, que é na área do banho. Olha só, que legal! Aqui tem um vaso sanitário em cada extremidade, com um chuveiro que é dividido para os dois ambientes. Acessar novamente o quarto, passando pelo segundo closet. Legal de verdade! Agora vamos conhecer as outras três suítes aqui da casa, né? Repare também, pessoal, que todo o pavimento superior, você já percebe que é piso porcelanato polido, né? E aqui já chegamos na primeira suíte, caracterizado de um quartinho de bebê. Mas o que devemos observar aqui é o quê? A iluminação natural, ventilação para o interior do imóvel. Observe também que ele tem 4 por 3,5 e o banheiro também todo revestido em porcelanato, com mais ou menos 3 metros quadrados o tamanho dele. Na sequência, seguindo pelo corredor, teremos acesso à terceira suíte, aqui do pavimento superior, que ela, por sua vez, é um espelho da anterior, né? Ela é invertida, que já está caracterizado como um quartinho rapazinho aqui, né? Alguns móveis projetados, também com aproximadamente 13 metros quadrados. E a quarta suíte aqui do pavimento superior, é através daquela porta, mas eu não vou apresentar agora o ambiente, porque está cheio de itens pessoais, né? Da família. E ele é um pouquinho maior do que os anteriores. Ele tem em torno de 2,5 metros a mais. Não deixe de curtir o vídeo e de se inscrever no canal para receber vídeos assim toda semana, viu? Muito obrigado por sua atenção. O valor do imóvel e maiores detalhes dele você encontra aqui na descrição do vídeo. Quer visitar pessoalmente? Ou está buscando casas aqui na região? Não deixe de falar comigo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!